Foram 1.460 dias pedalando. A Larissa vendeu tudo o que tinha em 2019 e foi pra Portugal. De lá, ela começou a jornada que durou 4 anos. Eu conheci um outro brasileiro e conheci também um casal de franceses que estavam pedalando. E eles me convidaram pra mim fazer um percurso com eles, que era ir pro norte de Portugal. E fazia parte do que eu tinha planejado. Então dali eu comecei a pedalar com eles. De Portugal eu pedalei com eles até a Espanha. Depois da Espanha eu comecei a pedalar sozinha, de fato. Da Espanha eu fiz França, aí eu pedalei sozinha. Fiz França, Suíça, Itália. Aí depois eu saí da Itália, fui pra Croácia. Fiz Croácia, Montenegro, Macedônia. Haja perna. Meu Deus, haja perna subida também, né? A Turquia foi uma das partes mais bonitas de toda a viagem. Teve o colorido dos balões da Capadócia e do mar azul anil da costa mediterrânea. Dali, ela seguiu em direção à fronteira da Síria, até ser barrada. Quando eu fui chegando perto do portão, veio um soldado, uma arma. Ele veio todo desesperado. Ele veio falando alguma coisa pra mim. Ah, você não pode estar aqui, você tem que voltar. E ele falou primeiro na linguagem dele. Depois, quando ele viu que eu era turista, ele tentou falar inglês. E ele falou, não, não pode, volta, volta. E eu tenho um pouco dessa filmagem. Aí eu cheguei e voltei. Porque eu não podia, mas eu cheguei pertinho da fronteira da Cacilha. Foi uma... Foi um, assim, sabe aquilo, você sabe que não pode fazer, mas você quer chegar ali, né? Eu estava acampando nesse lugar e no meio da noite eu ouvi passos. E eram passos bem fortes e uma respiração muito forte, muito forte. O urso foi... Estava tudo escuro, né? O urso pegou a bicicleta, derrubou, pegou uma coisa dentro da bolsa, rasgou e começou a comer. Depois que o urso comeu, essa coisa que estava na bicicleta, ele veio para um lado da barraca e atacou a tenda. Atacou a barraca. Sozinha. Nesse dia eu não estava sozinha, eu estava com outros ciclistas, com outros ciclistas. E quando ele atacou essa barraca, eu e ele, a gente se mexeu, movimentou e o urso parou. Ele ouviu que tinha alguém ali, ele parou, ele não atacou mais e ele saiu devagar e foi beber água no lago. No final, o urso parou de beber água, a gente ficou ali pronto para correr para um lado ou para o outro, mas o urso, ele viu, acho que a gente conversando, ele viu a luz da lanterna e de repente ele parou, ele vem na direção da barraca e a gente começou a movimentar mais ainda. E aí ele parou e começou a sair na direção da saída. Ela conta que em nenhum dos 21 países por onde passou, se sentiu ameaçada, insegura ou foi roubada. Pedalava quase sempre sozinha e escolhia os cenários mais bonitos para acampar. O banho era improvisado. Como se fosse um banho de uma garrafa de pet de 2 litros, era um banho rápido, né? E um banho, quando eu estava na montanha, era um banho rápido. Quando eu estava pedalando na costa, sempre tinha umas duchas do mar, né? Você vai no mar, tem a ducha, eu tomava banho na ducha, lava cabelo, tudo. Durante todo o tempo, a Larissa se manteve vendendo cartões postais que ela mesma desenha. A comida era quase sempre a mesma e preparada por ela. Ou era arroz com atum, ou era macarrão com atum. Era coisa sempre fácil de fazer e que não dava para sujar muito a vasilha, né? Uma das reflexões mais importantes dessa aventura da Larissa é sobre o quanto a gente precisa de pouco para viver. Durante todo esse tempo, ela carregou quatro bolsas. Uma aqui, com dez pecinhas de roupa, outra com as coisas da casa, né Larissa? Que eram ali uma rede, uma barraca. Uma outra aqui, aqui na frente, ela usava para carregar as ferramentas, caso a bicicleta estragasse. E na quarta, os mantimentos ali, para fazer uma comida, preparar uma refeição. E o resto todo que a gente acumula na vida serve para quê? Bom, precisa de muito pouco para ter uma felicidade, para você buscar aquele que você quer. E tudo aquele que a gente tem, que acumula, que não tem necessidade, pesa na subida. Porque na subida é que vai... Peso extra, né? Muito peso extra. Se necessário ter o peso extra na subida. Essa reflexão a gente leva para a vida. Muito, muito. E a gente precisa de pouco para viver. A Larissa estava perto de Israel no mês passado, quando a guerra começou. No dia 7 de outubro, que eu nunca vou esquecer essa tata, no final do dia, quando foi em agosto, dia 8, eu decidi não passar mais para Israel. Eu deixei minhas coisas lá, minhas roupas lá. Amigos, guias falaram, não venha. Foi um estupim para ela voltar. O dinheiro já tinha acabado também. Aí está a bicicleta, fiel companheira, devidamente desmontada e empalada para a viagem de volta. Ao pisar em Goiânia, aquele choque. Dá calor para caramba. Não esperava tanto assim. Estou emocionada, estou feliz. Foi uma surpresa para a família. Eles não sabiam que ela estava voltando. E com muita saudade, adivinha do que? A comida, especialmente de Goiânia. E é tão interessante, quando você está fora, que você começa a perceber e ter saudade de toda essa comida. O torresmo, gente, eu não sei. É, gente, eu ainda estou com... Não deu tempo ainda, então eu estou com desejo de comer. Então, comer toda a comida goiana. Mas o que eu cheguei e fiz a primeira coisa, foi comer um piqui e depois tomar um açaí. Vai ser só o tempo de matar a saudade de tudo isso e reiniciar a jornada. A viagem não acabou. No ano que vem eu estou pretendendo fazer uma volta aí. Estou me planejando. Também estou dando um espaço também para me descansar um pouco. Oito horas...